Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas vinte e seis minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, noventa e um ponto um, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações do seu clube de coração. Futebol carioca em destaque para você e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Vamos começar falando do Botafogo, Ricardo Tavares. E o Botafogo treina logo mais, às nove horas da manhã, no estádio Newton Santos. Já pensando no confronto de domingo contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. Confronto esse que, em caso de vitória, pode deixar o Botafogo a apenas um ponto da zona de classificação para a próxima Libertadores da América. Está aí eu, Ricardo Tavares. Jogo importantíssimo, até para o próprio Figueirense, que busca sair de qualquer chance de rebaixamento. Está nessa luta direta com o Internacional, acabou perdendo o confronto direto. E isso acaba contribuindo em dramaticidade para o jogão entre Botafogo e a equipe do Figueirense. Já no Flamengo, a história é luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Mauro Santana está de olho em tudo e conta pra gente. Em mais um treinamento com portões fechados, o técnico Zé Ricardo define hoje a equipe que enfrenta o Santa Cruz no próximo domingo, às cinco da tarde, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador irá comandar o coletivo a pronto. A tendência é de que Paulo Vítor ocupe o gol, já que Alex Murali está a serviço da seleção. Na lateral esquerda, Jorge, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dê lugar a Chiquinho e no ataque, Felipe Viseu. Seja a opção para a lacuna, deixada por Paulo Guerreiro, que defende a seleção peruana nas eliminatórias, e Leandro Damião, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mauro Santana, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É, o rubro negro que vai depender dos gols de Felipe Viseu, ou então do time da construção de jogadas, para seguir na luta, na próxima partida conseguir um bom resultado, e seguir na cola do líder Palmeiras. Seis horas e vinte e oito minutos, a gente vai para o intervalo e volta já. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E aí, amiga, já sabem quem vai votar? Eu não, votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar, é essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira? Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Seis horas e vinte e nove minutos no Rio de Janeiro. Seguimos destacando seu clube de coração na Bradesco Esportes FM. É hora de falarmos do tricolor das laranjeiras, Bruno Lousada. O Fluminense ainda folga hoje antes de voltar a treinar amanhã para a partida contra o Flamengo na próxima quinta-feira no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. A equipe do técnico Levercup não tem nenhum desfalque para a partida e ainda pode recuperar a tempo o goleiro Diego Cavalieri. No primeiro turno, vitória tricolor por 2x1 com Richarlison marcando o gol da vitória. Richarlison que tem entrado na equipe e aparecido como uma boa opção para o técnico Levercup. Fica aí a esperança do jogador de ser titular, de ter oportunidade de jogar com o Marco Júnior na frente. A alteração de entrada do Richarlison tem mantido também o Marco Júnior na equipe. Como centroavante ainda falta alguns pontos para o Marco Júnior, principalmente a presença diária. Seis horas e trinta e um minutos na cidade maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas e trinta e um minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, 91.1 na cidade maravilhosa. E ontem tivemos uma partida isolada do Campeonato Brasileiro Internacional. Conseguiu a vitória diante do Curitiba, para muita festa no Beira Rio, muita comemoração. E sendo assim, a equipe agora fica na décima sexta colocação a um ponto. Na verdade, na última colocação antes do Z4. Então, fica na torcida contra o Cruzeiro e contra o Figueirense nesse final de semana. O Z4, que hoje é composto pelo Cruzeiro, 33 pontos. O Figueirense, 31. 19 e 19 colocado, Santa Cruz tem 23 pontos. E o Lanterna América, 21 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro. E a gente segue na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 6 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. E também que acompanha futebol mundial, outros esportes. Aqui tem espaço para tudo na Bradesco Esportes FM. Como, por exemplo, para a seleção brasileira, 5x0 em cima da seleção boliviana. Com direito ao gol de número 300 da carreira de Neymar. 49 pela seleção. E vamos curtir mais uma vez na voz de Ulisses Costa. É bola no campo de retaguarda, vem para a aposta de bola. Subida para a direita, apertou. Neymar ganhou na dividida, vem para a finta. Gabriel Jesus livre, vai sair o primeiro gol. Neymar, por Gabriel Jesus, na cara do gol para Neymar. Sem goleiro, bateu! Gol do Brasil, do Brasil, Neymar! Neymar! Para a seleção brasileira, ele acreditou no lance e ganhou na dividida em velocidade e soltou na direita no jogo de corpo. Foi importantíssimo o lance do Neymar. Deixou na saudade o Raldés. Ganhou, soltou, pô, uma bola para o Gabriel. Entrou na grande área pela direita de prima. Devolveu para o Neymar na marca do pênalti. De frente para a pequena área da linha da pequena área. Neymar rola para o fundo da rede. Um tapa colado de dentro do pé para a bola moler do fundo do gol. Neymar, Neymar, Neymar! Gol em função maior do futebol. Essa emoção, Neymar, que você proporciona à torcida brasileira. A torcida penta campeã do mundo. No Brasil, 1-0 para a Bolívia. 1-0 Brasil, 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 10 é o número da camisa dele aí, Frank. Neymar, 10 é o número da camisa dele. E 300 é o número do gol dele. O número do gol marcado contra a seleção boliviana. Apenas 24 anos, 300 gols na carreira e o mérito todo dele, né, Ulisses? Foi para a dividida para cima do Raudes. Recuperou a posse de bola. E aí segurou também o Raudes no corpo. Tocou para o Gabriel Jesus e apenas recebeu de volta para empurrar para o fundo da rede. O Neymar, que não marcava gols com a seleção brasileira. Este já é o terceiro dele nas eliminatórias. Todos sob o comando do técnico Tite Ulisses. Gol 300 de Neymar. O gol que você curtiu aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco, Esportes FM, 6 horas, 59 minutos no Rio. A gente vai para um rápido intervalo. Volta já. Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte. Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Trânsito. Hora de trânsito aqui na Bradesco Esportes FM, com apoio do Twitter do Centro de Operações, para você que carrega a rádio pela cidade. Avenida Francisco Bicalho, motoristas encontram retenções ao longo do sentido Cidade Nova. Já na Ecoponte, 15 minutos no sentido Rio, porque apresenta a retenção em Mocangue. No elevado Rufino Pizarro, tem retenções até chegada ao elevado Paulo de Fronten, que apresenta tráfego lento. Já na Avenida Brasil, caminhão engessado causa retenções na pista central do sentido Centro. A altura da Fiocruz, uma faixa está ocupada. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sete horas, vinte e cinco minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos falar do seu clube de coração por aqui, começando com o Flamengo e Mauro Santana. A exemplo de ontem, o técnico Zé Ricardo, nesta manhã no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, comanda mais um treinamento com portões fechados. A imprensa não terá acesso ao coletivo a pronto, último da semana, a ser realizado pelo treinador, para definir a equipe que enfrenta o Santa Cruz. No próximo domingo, às cinco da tarde, no Pacaembu, pela vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã haverá um outro treinamento, também pela manhã, e logo depois o grupo já segue para São Paulo, onde ficará concentrado para este compromisso. Só a vitória interessa ao Flamengo para não se distanciar do líder Palmeiras, já que três pontos separam as duas equipes na tabela de classificação da competição nacional. Sem contar com Alex Muralha, que está a serviço da seleção brasileira para as eliminatórias, o treinador irá utilizar o goleiro Paulo Vitor. Para a lateral esquerda, Jorge, que está suspenso, dará lugar a Chiquinho, enquanto no ataque, Paolo Guerreiro, que defende a seleção peruana nas eliminatórias, será substituído por Felipe Viseu, já que Leandro Damião cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana falando do Flamengo aqui em 91, Bradesco Esportes FM. É o rubro negro cheio de mistério nessa semana. Não sei muito se isso ganha jogo ou não, mas o rubro negro apostando nessa tática. Sete horas, vinte e sete minutos no Rio, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E aí, amiga, já sabem quem vai votar? Eu não. Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar, é essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira? Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz se ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesca Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia. A segunda, às duas da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontre o marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Trânsito. Sete horas, vinte e oito minutos no Rio de Janeiro. Vamos falar do trânsito aqui na Bradesca Esportes FM. Segundo o Twitter do Centro de Operações, na Taquara, a Estrada dos Bandeirantes tem uma faixa ocupada. A altura da Avenida Nelson Cardoso, sentido Rio Centro. Já a Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Trânsito lento entre o Irajá e Vicente Carvalho, no sentido Inhauma. Em Botafogo, obra ocupa duas faixas da Rua Voluntários da Pátria. A altura do número 166. Equipes atuam no local. E seguimos por aqui destacando o seu clube de coração na Bradesca Esportes. A equipe do Botafogo é com o Ricardo Tavares. O lateral esquerdo, Diogo Barbosa, ainda não tem volta garantida no jogo de domingo. Parte dessa que o Botafogo pega o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, às cinco horas da tarde. O atleta sofre dores do tornozelo direito e ainda está na parte de transição. Diogo vinha atuando no meio campo. E caso não jogue, Jair Ventura pode voltar para o esquema com três volantes. Já que terá a volta do volante Ayrton, que estava suspenso no último jogo. É, o técnico do Botafogo tendo aí muitas indefinições para essa partida. Falando do Vasco da Gama, a equipe se prepara para o próximo duelo diante do Londrina em Manaus. E o atacante Ederson garantiu que a derrota diante do Paissandu já faz parte do passado. Que agora é recuperar os pontos perdidos para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Essa que é a grande meta do Cruz Maltino nas próximas semanas, segundo o jogador. A equipe que deve contar com o lateral Henrique e o meia-nenê para a partida que será realizada no norte do Brasil. O adversário é direto, Londrina, que ocupa a quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso o confronto é tratado com bons olhos no Cruz Maltino na busca pela recuperação dos pontos perdidos. Já que é um jogo de seis pontos. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Seis horas e sete horas e cinquenta e um minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Noventa e um ponto um na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei durante toda essa manhã trazendo muitas informações para vocês. Vamos falar da equipe do Botafogo. Informações com Ricardo Tavares. E o Botafogo segue a preparação para o confronto de domingo. O Alvinegro encara o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli às cinco horas da tarde. Partida válida pela vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Glorioso pode colocar a equipe apenas um ponto da zona de classificação para a próxima Libertadores. Porque se o Botafogo vencer vai a 44 pontos contra 45 do Atlético Paranaense. Atualmente o sexto colocado do Campeonato. Só que o atacante Neilton fala que o primeiro objetivo são os 46 pontos para afastar de vez o risco de rebaixamento. O nosso objetivo é fazer os 46 pontos. Claro que a gente quer fazer logo, mas a ansiedade acaba atrapalhando um pouco. A gente tem que ir fazendo o que a gente vem sempre fazendo, trabalhando para conquistar esses 46 pontos. E foi o que eu disse, a Libertadores é uma consequência. Porque nossa equipe vinha brigando mesmo, muita gente vinha falando que nós ia brigar para não cair. E hoje todos estão falando de Libertadores. Então o nosso foco aqui mesmo é fazer os 46 pontos e como consequência chegar nesse G6. Esse foi Neilton. E lembrando que para a partida contra o Figueirense, o técnico Jair Ventura deve contar com dois jogadores que estavam de fora da equipe. O atacante Sasaki estava machucado e o volante Ayrton, que estava suspenso. Já o lateral esquerdo, Diogo Barbosa, ainda é dúvida para o próximo jogo. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Daí, Ricardo Tavares com as informações do glorioso Botafogo em destaque na rádio do seu esporte. Já a equipe do Fluminense, em destaque com Bruno Lousada. O Fluminense fica de olho no segmento da rodada que acontece nesse final de semana para observar os adversários que podem encostar na briga pela Copa Libertadores do ano que vem. O principal deles é o Botafogo, que em caso de vitória, diminui para dois pontos a diferença para o Fluminense. Atualmente, o time está a três pontos da primeira equipe fora do G6. O Grêmio, sétimo colocado, que tem 43 pontos contra 46 do Fluminense. Tá aí, esse o tricolor das Laranjeiras, né? É uma briga caseira contra o Botafogo pela vaga na Libertadores. Seria interessante para o Rio de Janeiro, os dois, e que essa briga faça com que os rendimentos de ambas as equipes cresçam e que eles consigam a vaga para a Libertadores. Três cariocas na Libertadores é o desejo aqui da Bradesco Esportes FM. Sete horas e cinquenta e quatro minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral, ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Vem aí o segundo turno. Vem aí a hora de decidir. E o primeiro confronto de ideias entre os candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella do PRB e Marcelo Treixo do PSOL, acontece hoje na tela da Band, a partir das dez e meia da noite. Não perca. Conheça as propostas de cada candidato. Participe enviando perguntas pela hashtag DebateBandeRio. Não adianta só falar. O que faz mudar é a atitude. A escolha é sua. Sete horas e cinquenta e seis minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, o Bradesco Esportes FM. A seleção brasileira conseguiu importante resultado 5 a 0 diante da equipe da Bolívia em Natal. Após mais uma vitória pela seleção, o técnico Tite diz estar contente com o que a canarinha rendeu até aqui. Eu fico contente, eu estou curtindo. Chegou no intervalo do jogo e nós chateados, sim, pelo cartão, todos os atletas chateados pelo cartão do Neymar. Mas aquilo que eu falei para ele, que orgulho. Eu falei assim, que orgulho ver o primeiro tempo dessa forma. Claro que são etapas, mas eu não posso me eximir daqui do meu sentimento também. E aí o ajuste vai ser feito, vai procurar agredir de novo, vai manter pressão alta, não deixa o adversário sair jogando. Corta a linha de passe do pé direito do goleiro, porque ele não puxa pela esquerda. Corta a linha de passe, faz ilhar descasso sair por dentro. Não toma gol, não toma gol, tudo te gera confiança. A bola começou a entrar no Marcelo Moreno, ele faz muito pivô com muita qualidade. A gente ajustou, daqui a pouco o Fernandinho marcar pela frente, igual o Salão. Digo, Fernandinho sai do contato dele, marca pela frente. Aí o Fernandinho começou a marcar nessa bola, a primeira hora era pela frente. A gente começou a ganhar, quer dizer, pequenos ajustes e mostras que vão tendo. Eu fugi da resposta para dizer que eu não sei quem vão jogar. Tá aí o técnico Tite despistando um pouquinho sobre a questão do quem entra no lugar do Neymar e também falando sobre a alegria de ver o Brasil jogando bem mais uma vez. O técnico também falou sobre as oportunidades de gol que a seleção criou. A gente pega números para refletir. Quando a gente pega posse de bola e triangulações e troca de passes rápidas no setor defensivo, meio campo e ataque, a gente gera no adversário que ele não consegue saber que jogada, que infiltração vai acontecer. Os dados estatísticos mostram que as equipes que conseguem, na sua linha de quatro defensiva, no meio campo e no ataque, fazer com que transitar mais rápido essa bola, são aquelas que conseguem ser mais efetivas e criar chances de gol. Foi isso que aconteceu. Tá aí o técnico Tite da seleção brasileira. O Brasil que teve uma aposta de bola de 63%, 10 finalizações contra zero da Bolívia e uma superioridade incrível durante o confronto. Só por esses números já dá para perceber o quão o Brasil foi superior à seleção boliviana no confronto pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Tivemos outros resultados, o Equador bateu o Chile por 3 a 0, inclusive teve uma cena bastante bizarra nesse confronto. Ener Valencia está devendo pensão no Equador e na hora que foi substituído, ele fugiu no carrinho de maca para não ser pego pela polícia que esperava ele sair de campo. após a intimação no atleta, ele saiu de ambulância e a polícia não conseguiu pegar o jogador. Agora já a situação resolvida, inclusive, não corre mais esse risco o jogador da seleção equatoriana. O Uruguai venceu a Venezuela por 3 a 0, Colômbia 1 a 0 diante do Paraguai. O Peru ficou no 2 a 2 contra a Argentina, a liderança segue do Uruguai 19 pontos. O Brasil segundo tem 18, terceiro Equador 16. Mesma pontuação da Colômbia, a Argentina quinta colocada também tem 16 pontos na disputa. E seguimos agora para os outros grandes do Rio de Janeiro. Falamos de Botafogo, falamos de Fluminense, vamos de Vasco da Gama por aqui com Ranieri Borges. Jogadores do Vasco realizam hoje, agora no período da manhã, a última atividade antes do confronto contra o Londrina, que acontece no sábado, amanhã, na Arena Amazônia, em Manaus. O treinamento será no mesmo local da partida e o técnico Jorginho busca acertar os erros visando esse confronto, já que na última partida o Vasco acabou saindo derrotado pelo placar de 3 a 1 pela equipe do Paissandu. Cruz Maltino tentando reestabelecer a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. É, o Vasco da Gama lutando para sair pelo menos com um bom resultado das duas partidas no Norte do Brasil. Oito horas em ponto no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oito horas e vinte e três minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para destacar o seu clube de coração e muito mais na Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos do Flamengo. Mauro Santana. O vice-presidente de patrimônio do Flamengo, Alexandre Vrôbel, em entrevista a Bradesco Esportes FM, confirmou que a intenção do Flamengo é mesmo administrar o Maracanã a partir de 2017, desde que o edital, que está sendo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, permita a participação de clubes no processo de licitação de uma nova concessão. Ele revelou que existe um plano B, realmente, da construção de um estádio, que, no entanto, a prioridade é participar da licitação do palco maior do futebol brasileiro. Mauro Santana, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É, aí fica com você, torcedor. O que você acha dessa situação? O Flamengo tem de participar da gestão do Maracanã? Você acha que deve? Você acha que não deve? É complicado, gasta-se muito dinheiro para se manter um estádio daquele tamanho. Mas o fato é que já é bom ver o rubro negro pensando e tentando agir, para que o maior time, o time de maior torcida do país, possa ter o seu estádio. A torcida merece isso. 8 horas e 25 minutos no Rio de Janeiro. Já o Fluminense é o destaque de Bruno Lousada. Para o lateral direito, Wellington Silva, a derrota contra o Santos nesta rodada, não abala a equipe para o jogo contra o Flamengo na semana que vem. Não, eu acho que não abala não. O que a gente fez é para o Santos, não foi qualquer equipe. O Santos está na quarta colocação. Então, foi um jogo que dava até para a gente conseguir a vitória, depois do empate. Então, não vai abalar, a gente tem tudo para chegar e fazer um bom jogo na quinta-feira. Está aí a palavra do Wellington Silva, jogador da equipe do Fluminense, acreditando numa sequência boa do Tricolor. A derrota já ficou para trás nas palavras do jogador. 8 horas e 26 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A Rádio do Seu Esporte. O Sesc RJ é um parceiro da cultura e cada uma das 20 unidades faz um mapeamento da produção cultural da cidade. As atividades trazem a cultura brasileira e estrangeira à população do Rio de Janeiro. Em 2016, foram mais de 1.800 apresentações artísticas que reuniram público de mais de 800 mil pessoas. Artistas e grupos teatrais mais consagrados do país e do exterior já atuaram nos palcos do Sesc RJ. Nesta temporada, as unidades do Sesc RJ foram palco para novos talentos. Eventos como o Sesc Nova Música Convida abriu espaço para nomes da música independente. O projeto reuniu grandes nomes da música, como Ed Mota e Sandra de Sá, a novos como Carol Conca e Lineker. Uma excelente oportunidade para abrir espaço para esses artistas. Confira a programação cultural em sescrio.org.br. Conexão Comércio. Uma iniciativa do sistema Fê Comércio. É hora de passarmos pelo trânsito aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Segundo o Centro de Operações, a estrada do Galeão tem acidente na saída da ilha no acesso à linha vermelha. A altura da Avenida 20 de Janeiro, retenções ao longo da via e também desde a altura do Ilha Plaza. Avenida Presidente Vargas, tráfego intenso a lento na altura da Cidade Nova, entre a Rua Uruguaiana e a Avenida Rio Branco. Elevado Rufino Pizarro, tem trânsito lento no sentido elevado Paulo de Fronten. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h28, vamos seguir girando os quatro grandes do Rio de Janeiro aqui na rádio do seu esporte. Hora do Botafogo, Ricardo Tavares. O atacante Neilton é o jogador com mais jogos no Brasileirão pelo Botafogo. Além de ter entrado mais vezes em campo, Neilton também é o vice-artilheiro do time, com oito gols na competição. Apenas dois atrás do companheiro Sasaki tem dez. E é o próprio Neilton que fala sobre sua temporada no clube. Já falei, já decretei totalmente a minha alegria de estar vestindo essa camisa dentro de campo ali. Sempre que eu visto, eu procuro dar o meu melhor quanto para mim, quanto para a torcida do Botafogo, para o clube do Botafogo. Então, esse ano está sendo especial e com certeza é o melhor ano da minha carreira. Vale lembrar que Neilton está emprestado pelo Cruzeiro e só tem contrato com o Botafogo apenas até o fim deste ano. E o jogador vive a expectativa de ficar no Alvinegro, né? Afinal, depois de ser revelado pelo Santos como grande promessa, depois de ter ido para o Cruzeiro e não ter sido aproveitado, Neilton encontrou um bom futebol no Botafogo. Está super adaptado à equipe e à maneira de jogar do Alvinegro. E seguimos agora para o Vasco da Gama. O Vasco que é com o Ranieri Borges. Jovem Alain Cardoso deve ser o titular na lateral esquerda do Vasco da Gama. Isso porque Júlio César, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na última partida, não pode atuar. Outro atleta que também está à disposição do técnico Jorginho é Henrique. Ele que viajou para Manaus junto com o Meia Nenê, mas deve ficar no banco de reservas. Esse é o Cruze Maltina aqui na rádio do seu esporte. Alan Cardoso ganhando muito espaço no Vasco da Gama agora no final da temporada, né? Tendo a oportunidade de jogar e com regularidade o atleta que tem ganhado a confiança do técnico Jorginho. Oito horas, trinta minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Lembrando para você que estamos apenas começando aqui na Bradesco Esportes FM. Daqui a pouquinho tem o de primeira com a Bete Romero e o Jorge Nicola. Às 10 horas da manhã tem a nossa área primeira edição. Comigo, Juan Rodrigues e com o Mauro Santana, sempre com o seu clube de coração. Entrevistas interessantes aqui na Bradesco Esportes FM. Às 11 horas vem a nossa área com o Datena. Com o Datena e também a do Macri, do Rio de Janeiro. Meio dia em ponto, tem o Cidade do Esporte Primeira Edição. Comigo, Juan Rodrigues. Também, Mauro Santana. Por aqui, oito horas, trinta e um minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Oito horas e cinquenta e três minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues e estarei durante essa manhã trazendo muitas informações para você, do seu clube de coração e muito mais na rádio do seu esporte. Vamos girar os quatro grandes do Rio de Janeiro. Primeiro, primeiro Botafogo com o Ricardo Tavares. E o atacante Neilton é o jogador com mais jogos no Brasileirão pelo Botafogo. Além de ter entrado mais vezes em campo, Neilton também é o vice-artilheiro do time, com oito gols na competição. Apenas dois atrás do companheiro Sasaki tem dez. E é o próprio Neilton que fala sobre sua temporada no clube. É, já falei, já decretei totalmente a minha alegria de estar vestindo essa camisa dentro de campo ali. Sempre que eu visto, eu procuro dar o meu melhor, quanto para mim, quanto para a torcida do Botafogo, para o clube do Botafogo. Então, esse ano está sendo especial e com certeza é o melhor ano da minha carreira. Vale lembrar que Neilton está emprestado pelo Cruzeiro e só tem contrato com o Botafogo apenas até o fim deste ano. Tá certo. Esse, o Ricardo Tavares, com o glorioso aqui na rádio do seu esporte. Já o Fluminense é destacado por Bruno Lousada. Dois jogadores do Fluminense, Cícero e Marquinho, além do técnico Leverkup e o presidente Peter Simpson, foram denunciados no STJD por conta de declarações naquela partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil que causou a eliminação do Fluminense. Eles vão ser julgados no próximo dia 10 e podem pegar uma suspensão de um a seis partidas. Leverk e Peter também têm a possibilidade de serem multados ao invés da suspensão. Tá certo, né? O Fluminense que vai ter que enfrentar os tribunais. Agora, 8 horas e 55 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cuidar. Cuidamos de tudo o que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. Sabadão, também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo o que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa. Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Oito horas e cinquenta e seis minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Vamos seguir girando os quatro grandes do Rio de Janeiro. A começar pelo Vasco da Gama com Rani Eri Bordes. Jogadores do Vasco realizam hoje, agora no período da manhã, a última atividade antes do confronto contra o Londrina, que acontece no sábado, amanhã, na Arena Amazônia, em Manaus. O treinamento será no mesmo local da partida e o técnico Jorginho busca acertar os erros visando esse confronto, já que na última partida o Vasco acabou saindo derrotado pelo placar de 3x1 pela equipe do Paysandu Cruz Maltino, tentando reestabelecer a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. É, o Vasco da Gama tem esse jogo importantíssimo na luta pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos de Flamengo, Mauro Santana. Técnico Zé Ricardo comanda na manhã de hoje e coletiva pronto para definir a equipe para a partida de domingo diante do Santa Cruz em São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Vitor será o substituto de Alex Muralha, que está a serviço da seleção brasileira nas eliminatórias. Chiquinho será a opção para o lugar de Jorge, que cumpre suspensão na lateral esquerda. Enquanto no ataque, Felipe Vizeu será o jogador a ocupar a vaga de Paulo Guerreiro, que está a serviço da seleção peruana, já que Leandro Damião também cumpre suspensão pelo terceiro cartão. É, o jovem Felipe Vizeu, esperança do rubro negro, que você confere tudo o que acontecer com o Mengão aqui na rádio do Seu Esporte. Agora, 8 horas e 50 e 8 minutos no Rio. Ainda dá tempo de falarmos um pouco da seleção brasileira. Vamos ouvir o que o técnico Tite tem a falar sobre o resgate do torcedor e as eliminatórias da Copa. Eu olhar para o Papai do Céu e dizer para mim ter luz, para mim seguir o meu trabalho e ficar feliz com o carinho que eu recebi aqui, o torcedor daqui. Muito obrigado, se for assim, o meu coração abre e agradece. Mais feliz, sim. Eles todos da mesma forma, o torcedor da mesma forma, a gente sabe. Eu só queria era manter o respeito e não ficar tocando para o lado e virando o rosto. Isso nós não fizemos em nenhum momento. A gente verticalizou, começou o segundo tempo, a gente teve três chances seguidas. Meu colega Eremar, vai manter, atuar, vai para dentro, vai embora. Tem que ter maturidade e é jogando. Vai para dentro. Era finta e os três oportunidades que teve foi com construção dele do lado esquerdo. Sofreu falta, ficou quieto. E a gente procurar esse equilíbrio de não, pô, tem seis equipes que estão com diferença de quatro pontos. Eu olhei agora, tabela, a mesma coisa. Está tudo a mesma coisa. Centeno tira, bala, volta, na direita com Daniel Alves, prende. Ele vem para a finta, solta para Felipe Coutinho. Tem Daniel Alves partindo, vai para a finta com Juliano. Juliano ganhou para Daniel Alves, para Juliano. Lindo lance, bala, finta, deu para trás. Vai pintar o gol de bico. Felipe Coutinho. Gol! 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 É do Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! É do Brasil! Felipe Coutinho, uma jogadaça do Juliano. Ele dá um bico na bola na entrada da pequenária. O Juliano dá um corte no zagueirão. Ele ficou na salda de Felipe Coutinho na entrada da linha frontal da pequenária. E o bico, o bico, a balada da bochecha, da na bochecha, da na bochecha. Direita, no gol, me morre no fundo da grande. Felipe Coutinho, Felipe Coutinho no fundo, no gol, no fundo da rede. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 9 horas e 25 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1. Na cidade maravilhosa. Sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações do seu clube de coração na Bradesco Esportes FM. Vamos seguir girando os quatro grandes. É hora do Flamengo com Mauro Santana. Em mais um treinamento com portões fechados, o técnico Zé Ricardo define hoje a equipe que enfrenta o Santa Cruz no próximo domingo, às 5 da tarde, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador irá comandar o coletivo a pronto. A tendência é de que Paulo Vítor ocupe o gol, já que Alex Murali está a serviço da seleção. Na lateral esquerda, Jorge, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dê lugar a Chiquinho e, no ataque, Felipe Viseu. Seja a opção para a lacuna, deixada por Paulo Guerreiro, que defende a seleção peruana nas eliminatórias, e Leandro Damião, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mauro Santana, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Está aí o Mauro Santana, o Mengão, aqui na rádio do seu esporte. Falar de futebol dos menores do Rio de Janeiro, porque Felipe Surian não é mais técnico do Volta Redonda. O Voltaço não renovou com o treinador, na verdade, não cobriu proposta que teve o treinador, que tem um aproveitamento de 63,34% com o Volta Redonda, 17 vitórias, 12 empates e 4 derrotas. Informações da Paraíba dão conta de que ele está cotado para assumir o campinense. O presidente do clube de Campina Grande irá dar uma coletiva de imprensa hoje à tarde, e provavelmente o anúncio. Ele é um dos nomes cotados, o principal, segundo a imprensa local. 9 horas e 27 minutos, no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cuidar. Cuidamos de tudo o que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. 9 horas e 28 minutos, no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. O Brasil bateu a Bolívia por 5x0 e com boa atuação, principalmente dos atacantes. Aquele time ofensivo que a gente citava no dia de ontem. O técnico Tite falou sobre a mobilidade da equipe e o primeiro gol. O nosso time é um time imóvel, tem rodinha no pé. E quando você tem rodinha no pé e um time imóvel, você consegue agredir rápido. E se você pega um jogador inteligente que está concentrado, ele consegue ver a linha de passe que o adversário vai fazer. O Neymar viu que era pé direito só, cortou a linha de passe do lado de fora. Aí quem vem fazer a pressão por dentro, ajuda a marcar. O zagueiro fica apavorado. Tu fica sem opção, sem linha de passe. Atrasa para goleiro da mesma forma. Então, tendo esses jogadores com essas características e eles abraçando a ideia de que passe na contramão. Jogada que ela está jogando. Que tu está em uma posição, tu agride a marcação, tu induz ao erro. E acaba acontecendo o que aconteceu. Esse é o técnico Tite falando sobre como é que funcionou essa situação da seleção brasileira que acabou culminando no primeiro gol do Brasil. Ele que também fala sobre as oportunidades de gols criadas pela seleção. A gente pega números para refletir. Quando a gente pega posse de bola e triangulações e troca de passes rápidas do setor defensivo, meio campo e ataque, a gente gera no adversário que ele não consegue saber que jogada e que infiltração vai acontecer. Os dados estatísticos mostram que as equipes que conseguem, na sua linha de quatro defensiva, no meio campo e no ataque, fazer com que transitar mais rápido essa bola, são aquelas que conseguem ser mais efetivas e criar chances de gol. Foi isso que aconteceu. Está aí o técnico Tite explicando a vitória aqui na rádio do Seu Esporte Brasil, que chutou 14 vezes contra nenhum chute da Bolívia. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Bradesco É 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 a